A Thalita depois que terminou de fazer maquiagem, ela lendo no espelho. Eu tenho coragem de dar um beijo nessa boca, vem cá. É muito estranho. E o olho? Deixa eu ver o olho mexendo. Ficou mais bonita assim. Ah, seu ridículo. Eu tenho coragem de dormir com você assim. Olha pra trás, olha pra trás. A mulher passou atrás, não sei se você não viu não. Não. Deixa eu ver. Ah não, põe de volta. Põe de volta, velho. Clássico, é tão bom assim. O filme é top Thalita, cala a boca. O Ronaldinho vai assistir o filme que ele tá almejando aí já faz duas semanas. Você tá ansioso? Já sei tudo que vai acontecer no filme, já vi todos os vídeos no YouTube. Eu vou dormir se tá ligado. Você não é doido? Tá ligado. O filme vai acabar uma da manhã. A gente ainda tem que discutir tudo que aconteceu no filme quando chegar em casa. Meu nome é Sarah Kahneman. Você tá comendo e vendo isso aí? Tá gostoso. Tá dando gosto. Você tá dando gosto assim na boca? Olha que lindo isso, ó. Pelo menos põe uma meia, né? Pra esconder. Por isso que eu vi no cinema só de tênis, não assustar os companheiros. O filme é bom, né? O filme é bom, né? E aí? O filme foi bom? Já tava bom. Diz que a mulher ia pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tô triste. Por quê? Não foi tão bom quanto eu tô esperado. Não? Não é que o filme é ruim. Não é muito o meu estilo. Qual que é a nota? Tô triste. Eu não posso dar a nota porque não é meu estilo. O filme é bom. O ator, muito bom. É? Mas não é o estilo de filme que eu gosto. Tô triste. Tô triste. Vou chorar quando chegar em casa? Eu vou chorar. Eu chorei bastante já. Agora vamos no Netflix assistir o filme do Breaking Bad pra gente dormir mais decepcionado ainda, né? Eu não tô querendo falar mal do filme, velho. É só porque não é muito o meu estilo. É igual o presidente dos Estados Unidos, né? Não, nada a ver, irmão. É tipo assim... Vamos deixar pra lá, né? Os presidentes pra lá. Política, né? Porque tá difícil chegar a 100 mil no YouTube. Se falar de política, é capaz de perder 100 mil. Ô, Thalita. Tem que ligar a máquina, velho. Ah, acho que... Ó. Aê, ó. Agora sim. A mulher tem o poder de mandar. Eu vou mandar agora. É... Termina de tirar direitinho que tá sujo. Você tem que limpar direito. Ok, boss. O que vamos fazer daqui? Eu não tenho ideia. Debaixo, Ronaldinho. Faz direito, velho. Sim. Sim, sim. É um fio, né? Não, é uma eletricidade. Mas o fio tem um dedo em cima. Não, ele vai sair daqui. Mas... Tentei essa aqui, né? Sim. Tentei essa aqui. Tentei essa aqui. Tentei essa aqui. Ah! Ela tá... Eu não sei. Oh, Ronaldinho. Todo mundo sem luva. Esse é com essa luvinha aí. É viado. Aquele gente. É Nutella. Eu tô pensando em ganhar quanto aí hoje? Mil dólares. Você vai parar quando chegar nos mil? Quando eu chegar nos mil, eu paro. Mas se eu perder cinco dólares, eu já não continuo. Convençando. Oi! Youmee-sum, cuidado? É uma olhada, falou Pip. Estaiúcada? Muito bom. Docromou. money 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 50 dólares para perder 5 dólar eu já não vou nem dormir de noite dorme de dia a puta talento vou perder meu dinheiro que não vou perder meu dia vou perder que comprar uma comida gostoso a pessoa pedir dinheiro para o dinheiro tem uma pessoa que é gentil bela amorosa carinhosa que sempre me motivou a nunca desistir dos meus sonhos e essa pessoa sou eu sempre acredite nos seus sonhos e em você e não desiste do seu